O jogo aberto e nós tivemos a bola na trave, a perda do gol, a sequência de perdas de gol para matar o jogo e o Cruzeiro foi, hoje na minha opinião, teve sorte no resultado, o resultado pelo que foi o jogo que o Atlético fez no futebol não existe merecimento, mas se existisse nós deveríamos vencer pelo que jogamos, se eu não me engano aí são 24 conclusões contra 9 e o time bem encaixado, mas o Cruzeiro foi eficaz, teve sorte no empate, um empate que para nós tem um gosto de derrota, ainda que a gente continue 3 pontos na frente faltando uma rodada. Um jogo que é para você ganhar e ganhar de repente com 2 a 0, não correr susto até o final e nós, o Cruzeiro encaixou dois gols, teve sorte, teve eficácia, teve competência para fazer o gol e sorte no resultado, a bola bater na trave deles, no rebote a gente perder, gols que geralmente a gente encaixa e outros lances, né? Nós tomamos o segundo gol de um contra-ataque que nós estávamos criando e erramos o passo e tomamos o gol com o time saindo, né? Então um erro também de posicionamento na saída de bola nossa que não tem como você fazer diferente, mas no geral a gente fica triste, lógico, sentido, porque estava preparado, o clima para a vitória, em cima de um primeiro tempo que foi jogado, eu não acho assim que mudança tática tenha feito diferença, nem para cá, nem para lá, porque o primeiro gol do Cruzeiro foi um lance de sorte, em que a bola desviou, acabou encobrindo o Renan e ali muda o jogo e nós perdemos os gols que no primeiro tempo a gente não perdeu, fizemos, nós poderíamos ter feito 3 a 0, 3 a 1 e ter de cuidado, não fizemos, tomamos o gol, vai servir de lição para frente. Legenda Adriana Zanotto